Essa é Ania Forger, uma criança em uma escola de adultos. Pois no Colégio Éden, as crianças devem agir totalmente como adultos, não podem ser superficiais, elas têm que mostrar a todo momento sua disciplina, bravura, respeito e não há muito espaço para brincadeiras. Porém, mesmo sabendo de tudo isso, Ania continua sendo uma criança. Uma criança que mesmo em meio a esse ambiente, continua sendo uma criança de verdade. E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um capítulo de Spy Family, o capítulo 64, onde nós vamos ter a Ania, assistente do diretor no seu tempo livre, tudo para ganhar uns docinhos e a Ania também compreendendo que para alcançar nossos objetivos, nós precisamos dar um passo de cada vez. Bom gente, esse capítulo vai ser extremamente divertido e engraçado, mas vai trazer uma mensagem lá para o seu finalzinho, que eu vou comentar aqui junto com vocês. Então já espero que vocês continuem aqui comigo no canal, nós comentamos o Spy Family a temporada inteira, pelo menos na primeira parte. E temos aqui o conteúdo todo de Spy Family, estou sempre trazendo vídeos sobre ele, então já agradeço para você que deixou o like, deixou o dislike, compartilhou, comentou, até mesmo que se inscreveu, beleza? E vamos embora para comentar esse capítulo. Bom, a Ania no começo do capítulo está indo embora para casa. Se despede da Becky, tchauzinho, bequinha, até amanhã. Só que tem um porém, o ônibus vai demorar para chegar e a Ania é uma pessoa que só tem amizade ali com a Becky, parece que ela não tem outros amigos por ali, o Damian não chega a aparecer nesse capítulo. Dessa forma, todos os outros alunos que estavam esperando o ônibus vão embora, vão dar um passeio porque o ônibus vai acabar demorando e a Ania vai ter um tempo livre. Só que o tempo livre vai servir para ela ficar sozinha. E é aí então que o diretor, eleganto, acaba aparecendo, chama a Ania ali para dar uma ajuda para ele, já que ela está com o tempo livre. E aí a Ania fala, ó, eu estou curtindo aqui o meu tempo livre, falou? Estou aqui sozinha, mas estou curtindo o meu tempo livre e não quero trabalhar. Isso sim, Ania. Sendo criança, totalmente, muito divertida. Só que aí o diretor fez ali uma chantagem, né, ofereceu ali uns docinhos. E aí ela falou, opa, docinho. Então, Ania vai ajudar você a carregar as coisas. E muito legal que o diretor, ele é tão gente boa, mas tão gente boa, que ele estava preocupado com a Ania por ela ter conseguido mais um tonitros. E com isso ele vai perguntando para a Ania, poxa, está tudo bem? Como que você está? Você está feliz? Se você precisar de alguma coisa, você pode pedir minha ajuda? Não tem problema mostrar fraqueza, não tem problema você pedir por ajuda. É sempre bom para mim como diretor estar aqui te orientando, então eu posso te ajudar. Então eu achei uma atitude muito bela do diretor ao tentar ajudar a Ania com tudo isso. Porém, ele esqueceu que aquela é a Ania. Porque a Ania nem lembrava que ela ganhou mais um tonitros. Ela já tinha esquecido totalmente. Tipo, aconteceu no dia anterior? Ah, agora já era, filho. Essa Ania é boa demais. E outra coisa, a gente fica sabendo um pouquinho sobre o diretor, que ele também era um cara meio sozinho ali. Ele ficava estudando, se disciplinando, mas aparentemente ele não tinha muitos amigos. Isso, de certa forma, é triste, mas a Ania está lá para cuidar dele, falando, tadinho, diretor, liga não, está tudo bem, tá? E o diretor fica sem entender nada. E aí então, depois disso, vendo que a Ania estava super de boa, o diretor fica super assustado. Como assim? Eu achei que ela estaria mal, né? Ela tomou um tonitros. Como assim? O que está acontecendo? E aí a Ania pega e fala, putz, é verdade, né? Tomei um tonitros. Eu tinha que estaria esquecido disso. A Ania, percebendo que poderia perder os seus docinhos, já que ela estava de boa, ela começa a falar, pô, eu estou com um problemão mesmo, hein? É, é. Tomei um tonitros aí. Tá complicado, estou triste. E o diretor cai certinho nas artimanhas dessa criança. E ele explica que a professora Scalag, né? Que, não sei como se pronuncia o nome dela. Que ela fez tudo isso pelo bem da Ania, para disciplinar os alunos, para que eles continuem seguindo na ordem, assim. E isso é meio ruim, né? Porque, tipo, são crianças de seis anos que precisam seguir, tipo, certinho tudo. E elas são crianças. Mas tudo bem, esse é o Colégio Éden. Então, a gente desconsidera, né? Porque ali é uma escola praticamente para adultos. Para quem quer ter responsabilidade de tudo, ser disciplinado em tudo e papapá, e esquecer até que é criança. Só que o bom da Ania é que ela continua sendo uma criança. E é então que a Ania pega ali, né? E fala assim, não, aprendi minha lição, ó. Tô carregando agora um monte de lencinho. E aí o diretor explica o real objetivo de tudo aquilo. O real objetivo não é você carregar tudo, ou carregar mais, menos, fazer mais ou menos. É você ser disciplinado. Fazer tudo certinho e tal, ser muito disciplinado, prestar atenção na aparência, esse monte de coisa. E é então que ele falando isso para ela, ele fala com uma linguagem meio culta demais, querendo explicar demais para uma criança. E aí a Ania fica tipo, Ah, eu não estou entendendo. E aí que o diretor, ele pega e fala, Pô, mano, ela não entendeu nada. Eu vou tentar explicar de uma outra forma. E aí a Ania fala, Não, eu entendi tudo, filho. Ó, é só dobrar os lencinhos e tudo. E tinha a ver com disciplina. E ela quis dizer, como se ela tivesse entendido, que é sobre a organização, dobrar o lencinho e papapá. E ela falou com uma aura, tipo, É, eu sei. Eu já sei o que você está falando, diretor. É só você dobrar o lencinho, meu querido. E aí o diretor se assusta de novo, porque ela não entendeu. Pô, eu faço. Ela não entendeu nada. Essa bicha é muito doida, velho. E aí então o que ele pergunta, Pô, ela começa a falar sobre os Estelas, se eu for disciplinado, eu vou ganhar a Estela? Aí ele fala, Pô, você ganha, mas, Bom, você tem que se dedicar e tudo. Tem todo um processo e papapá. E por que você quer tanto Estela? Ele pergunta. Então que a Ania, velho, mais uma vez ela manda, É porque é muito legal. É claro que ela não queria falar que era por causa da missão do papi, né? Mas, mano, ela pega e manda, É porque eles são muito legais. E aí o diretor começa a perceber que ela é toda superficial. E aí ele se remete à entrevista lá na escola, quando a Ania falou que queria ser como ele. Na verdade ela não falou isso exatamente, é ele que entendeu errado. A Ania, na realidade, ela quer enfrentar o chefão final. Então o diretor, ele fica super abismado e fala, Eu vou ter que ensinar algumas coisas pra essa menina. E aí então, ele vai lá mostrar uns quadros da escola, com todos os alunos imperiais. E olha só que legal, teve alunos imperiais ali que conseguiram se tornar alunos imperiais, e tiveram ainda seis tonitros, tiveram seis raios. Ou seja, faltando um ponto apenas ali, um raiozinho pra você ser expulso da escola. Então, Ania, você ainda tem salvação. E eu gostaria que vocês reparassem em uma coisinha ali, porque o Donovan estudou no Colégio Éden, e talvez o Colégio Éden esconda alguns mistérios ali dentro, até mesmo sobre os seus países. Se vocês não notaram, eu vou deixar aí marcadinho em vermelhinho, onde na tela que mostra. Embora a Ania não tenha reparado. O que me dá a entender que Donovan Desmond, o pai do Damian, ele ainda pode ter muitos mistérios escondidos na própria escola, e talvez o próprio diretor saiba disso. Porque o diretor, aparentemente, é mais velho do que o Donovan. Se ele é mais velho que o Donovan, é bem possível que talvez ele tenha conhecido em algum momento ele, né? Bom, isso é só uma pressuposição, porque nesse momento o diretor tá explicando, pô, é um passo de cada vez, você vai conhecendo as estelas, você vai se esforçando, você vai estudando, você vai se disciplinando. E aí a Ania começa a compreender que tudo na vida é um passo de cada vez. Não é simplesmente, pô, vou conseguir todas as estelas agora, já completo a missão. Não, tudo tem um processo, tudo tem uma fase pra conseguir. E a Ania acaba ficando realmente bem encantada com tudo aquilo. Mas não pelas estelas, mas sim por concluir algum objetivo que ela tem em mente. Por exemplo, junto com a sua família, pra permanecer com a família, ela precisa conquistar as estelas. Mas precisa ser um passo de cada vez. E ela, como ela é criança, às vezes ela fica querendo trocar os pés pelas mãos, principalmente pela urgência, e porque ela lê a mente do seu pai. Porém, ela passa a compreender que tudo faz parte de um passo de cada vez, de um esforço de cada vez, e você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Assim como uma criança cresce e se torna um adulto, é tudo um passo de cada vez. Você não se torna adulto logo em seguida. Então, da mesma forma acontece com a Ania, que continua crescendo e aprendendo sobre como a vida é como uma escada. Você vai subindo um passo de cada vez, porque às vezes se você tenta pular na escada, você pode cair e voltar lá pro zero novamente. Então, é um passo de cada vez, se esforçando, às vezes você quer desistir, às vezes você pausa naquele estágio da escada, e depois você volta a subir, mas por aí vai. E é um passo de cada vez, um esforço de cada vez, e por aí você vai crescendo. A Ania parece ter notado um pouquinho disso, que é uma das partes mais importantes que ela deveria aprender. Não digo que mais do que a disciplina, porque isso é necessário, porém digo que é uma parte importante pra Ania, como criança, entender que ela não vai conseguir tudo de uma hora pra outra, ela não vai conquistar e ajudar o papi dela de um dia pro outro. Mas que ela pode ir no seu caminho, no seu tempo. Então, eu gostei muito dessa parte do capítulo. Eu acho que foi muito interessante trazer isso com uma criança realmente aprendendo ali as coisas. E eu gosto que isso pode levar o Lloyd e a Yoru também aprenderem com a Ania, porque às vezes nós aprendemos com uma criança, e uma criança também aprende com a gente. E através, muitas vezes, do nosso exemplo, a criança se motiva a fazer alguma coisa. É isso que vai mostrar no restante do capítulo. Porque depois disso, ela termina de ajudar o diretor, terminou de ajudar, pede os docinhos, tá lá comendo os docinhos e tal, e aí o diretor pergunta, pô, meu, a pessoa que fez esse docinho aqui foi uma aluna imperial e tudo, demorou anos pra fazer esse doce maravilhoso, que tem uma textura, não sei o que, papapá, e a Ania, ah, é gostoso e é isso aí, é doce e gostoso, é aí pra isso que eu quero doce. E ela é uma criança, então isso é natural de acontecer. E aí o diretor, ele vai querer falar com ela mais um pouquinho, ela fala assim, ó, meu ônibus tá chegando, ó, tô vazando, tem Spy Wars hoje, vou vazar, vou assistir meu anime, filhão. Então, continua sendo uma criança, e o diretor ali fica, poxa, é tão difícil educar as crianças hoje em dia. Se lascou, diretor. E bom, é então que ela chega em casa, ela percebe que a Yoru e o Lloyd estão muito cansados, as missões foram muito atarefadas pros dois, eles estão exaustos, mas ao ver todo o esforço que eles estão fazendo pra cuidar dela, pra continuar ali vivendo junto com ela, a Ania decide se esforçar também. Então, ao invés dela assistir o anime, ela vai resolver estudar pra poder melhorar. O Lloyd entende isso de outra forma, porém a Ania, finalmente, ela tá notando que os seus esforços, aos pouquinhos vão trazer frutos. E isso é muito bonito da personagem, porque mesmo ela sendo uma criança, ela compreende as coisas que ela tem que fazer na missão, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser uma criança. Eu acho que a parte importante de Spy Family é trazer realmente o que é literalmente uma criança. Muitas pessoas podem até se irritar com a Ania, né? Porque eu vejo que muito na internet, ou mesmo na vida mesmo, as pessoas costumam se irritar com crianças, porque crianças são birrentas, crianças choram, crianças brigam por bobeira. Mas temos que lembrar que as crianças não nascem prontas, elas vão crescendo, e assim como nós crescemos e fomos crianças um dia, e choramos, fizemos birra, e fizemos esse monte de coisa, a Ania também vai passar por todo esse processo. E é tudo muito natural. Tatsuya Endo, o autor do mangá, consegue trabalhar a Ania como literalmente uma criança. Não criou uma criança mega inteligente, não criou uma criança nossa super bem dotada, na verdade criou uma criança super atrapalhada, e uma criança que é criança, ela está sendo criança na escola, mesmo que ela não vá bem às vezes nas notas, e que isso de certa forma seja ruim pro plano da Operação Strix, mesmo assim a Ania continua vivendo como criança. Ela não se deixa abalar, não se deixa forçar, e ela não deixa que essa carga tão pesada que é essa missão de salvar o mundo, porque claro, ela não tem a dimensão do que é salvar o mundo, do que é a paz no mundo, ela não deixa que essas coisas a afetem como criança, ela leva tudo isso numa brincadeira. Como se ela fosse uma criança. E isso é belo em Spy Family. Isso é bonito de ver uma criança sendo criança, e ensinando também os seus pais muitas vezes, e também vendo pelo exemplo deles que ela pode melhorar, que ela pode se esforçar um pouquinho mais também. Às vezes o Lloyd ensina muito mais com as missões que ele tem, do que ele ensinando ali na marra junto com ela. Vocês percebem isso? Porque o exemplo vem sempre em primeiro lugar. Nós costumamos seguir o exemplo de outras pessoas. Quando vemos as outras pessoas fazendo, a gente vê aquilo de bom e fala, vou fazer igual. E até mesmo pra parte ruim, às vezes a gente vê uma coisa da pessoa fez que é ruim, e a gente também acaba copiando. Mesmo nós adultos, que temos uma consciência um pouquinho maior, temos uma vivência muito maior, nós também temos um pouquinho desse negócio de exemplo, quando a gente vê alguma pessoa fazendo alguma outra coisa, sabe? A gente acaba copiando. E as crianças têm isso muito mais latente, isso acontece com muito mais facilidade, vamos dizer assim. Então, vamos aprender todos pelos exemplos, pelo menos os bons exemplos, tá bom? Vamos todos nós, né? Tô falando nós todos, até eu mesmo, porque todos nós erramos, todos nós vamos fazer merda mesmo, mas a gente pode seguir aprendendo, se esforçando, assim como a Anny aprendeu, a gente pode aprender também. Não acham? Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez por ter comparecido até aqui, por ter me escutado até aqui, beleza? Mano de Joaquim tá vazando, até uma próxima. E tô indo nessa. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto